Um prisioneiro vai ser liberado, Musa Solak, sob sua supervisão. Como é que tá aí, Yon-chan? O meu nome é Musa. E eu sou o seu pai. Afinal, ele não via ela há 14 anos. Foi por isso que conseguiu a licença. Por que ele não via a filha há 14 anos? Olha esse bebê pela última vez! Olá, Yon-chan, como vai? Eu sou Musa. Eu sei. Cometemos erros. Eu não pude te ver crescer. Vai ter que se virar por 3 anos até eu voltar, entendeu? Você promete? Nada do que eu fiz funcionou, Musa. Alguma coisa aconteceu com ela. Me fala! Música Música Alguma coisa que queira mudar? Música 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 A CIDADE NO BRASIL